e galera bom dia para todos vocês canal tinha tizinho na cidade de palmeira do tringa agora aqui direto da feira do da galinha e lembrar para vocês que a feira aqui acontece o dia de quarta e dia de sábado você quer comprar quer vender fique ligado no canal do tinha tizinho que é só o ouro beleza e peço que vocês ativar o sininho para receber as notificações no canal a fortalecer o canal pessoal beleza mandar um salve para todos inscritos no canal do tinha tizinho aí é só o ouro e vamos a pesquisa de peço aqui na feira de galinha de pato de peru e é só o ouro aqui eu não entro ele é mas o menor preço é de ponta aqui na peça quarenta quarenta tá certo a galinha aqui a partir de quarenta reais aí quarenta cinquenta setenta quanto mais pesada mais bonita é mais cara aí é aí você tá interessado comparecer aqui nas próximas feiras será que é dia de quatro dia de quatro de salva os rapaz aqui vendo galinha de melhor qualidade o preço também tá bom lá agora pensa em coisa boa aí ó ó aqui tem uns frangos tem frango de peru e o pessoal chegando e comprando aqui ó olha o movimento ó aqui quando o pessoal chega com galinha e o comprador cai tudo em cima aqui ó aqui vende rapidinho rapidinho vende ó a caixa lá manda o menino pegar ó a caixa é seu que eu pedi isso aqui? ó os peru aqui ó cento e trinta reais ó olha pensa em coisa boa aí ó aqui os capôs a cento e trinta reais agora aqui é bonito viu a cento e trinta reais meninas facanãs só um crito mas também é top não Valeu, muito obrigado Boa sorte aí Aqui tem galinha Tem franga também Tá começando o movimento aqui da feira Pessoal, aqui tem galinha de 40, de 50, de 30 Depende do tamanho aqui Aqui é só o olho aqui Tá quanto? 65 65? As maiores, né? As maiores Sério As maiores, 60 45 45 aqui é também Essa aqui é galinha ou é franga? É franga mesmo É franga? É bonita aqui, fobe isso É E esse galo? O galo é 55 55 aqui o galo, olha Aquela ali é teu É, os capão O peru E o pato O pato ali é 70 O pato ali é 70 Os capão é 130 130 o capão E o peru 120 Tá certo Tá certo Tá certo e já tem Ixi 140 140 140 140 é duas galinhas 140 240 é duas galinhas aqui Valeu, muito obrigado Boa sorte aí pra você vender As suas galinhas Opa, tudo bom? Como é que tá a sua? Esse peru é teu É nome do galo Ah, que peru bonito Até Até de escova O bicho já é É qual é, mano? Esse peru de escova 200 200 200 reais, vai Também é tobe Ele pesa um sete quilo Sete quilo Olha aí Que lindo E aqui o pessoal Chegou de cobrando Agora pensa Galinha de cinquenta De sessenta Oi? Dorival chegou Chegou? Dorival chegou Tá gentil Tá aí Dorival chegou Tá aqui no Tá aqui na Palmeira Tá na Palmeira? É, veio comer galinho de capoeira Aí, Dorival E o Dorival é amigo do menininho É, amigo do menininho Ele tá aqui em Palmeira já Tá certo Tá só ouro Tá ouro ele deve estar tomando uma lá no Badoda Ah, por exemplo, esse bairro Tá tomando café Ela não sei O bairro mais concorrido aqui em Palmeira E é? Aqui subindo aqui no Correio Ah, certo Badoda Será que é lá na esquina ali Onde fica próximo ali a caixa econômica? Não, descendo Descendo pra cá, né? É, descendo a Big Bang Que a Big Bang também é dele Tá aí, feito o Salão Recife Melhor barbeiro aqui do Palmeira Dozinho de Cícero Tem um, é Tem um salão ali também Que trabalha É um primo meu, rapaz O Val Ah, eu sei quem é o Val Tu sabe? Então Mas o dele é aqui subindo aqui Eu sei Com a sala de manhãzinho Você vê o meu mundo lá de policiais da reserva Lá tomando café Tomando a cerveja E é? A gente passa o dia todo de lá Que bom, viu? Certo Vai lachonete lá e restaurante Que bom, viu? Beleza, valeu aí Tá bom Falou Isso aí Tamo junto e misturado É isso aí E o movimento aqui da feira Olha, vê-la que as varinhas Tá assim, ó Tchau, peça aqui Gando e comprando Vê que da feira boa No mar aqui, ó Agora fecha, viu? Vou pagar 25 Ó, o homem já colocou 25 O homem comprou a 30 Ó, quem tá vendendo Diz que comprou a 30 Aí já tá vendendo a 30 O rapaz colocou a 25 E aqui é assim, ó E aqui é assim, ó Dá uma vendida a 30 Aqui, ó Eita, a friação boa Aqui, topada aqui E aqui é o dinheirinho na hora Ó, já acabou de vender E o rapaz comprou Já comprou já o montinho aí, ó Aí que sim Cício da galinha ou de Maceió? É o Cício de Maceió, é? É Aí, Cício Valeu, Cício Peraí Daqui a pouco todo dia de lá, né Valeu, Cício Uma boa compra pro Cício aí Ó, esse galinho vai tudo pra Maceió O Cício vem buscar galinha aqui em Maceió Agora pensa, viu Quer comprar, quer vender Fica ligado no canal do Tinga Tem que dizer Que é só o ouro Aqui, as galinhas aqui É assim, ó É só no precinho mesmo aqui E o movimento tá bom aqui É só chegando e comprando E esse capão, Falei Tá quanto? Gente, os capão Tá na promoção, é? 140, não? 140? É Olha, rapaz Esse capão bonito Capão com 5 quilos, não? Certo Tem capão Preto hoje? Tem capão preto Ah, eu esqueço não Galinha preta nós temos, viu? Aí, ó Pra fazer limpeza Esse homem vende galinha preta, viu? Olha Tá na loja A loja tá enfeitada É mesmo, rapaz A loja do homem tá enfeitada aqui, ó São galinha preta Rapaz, hoje tem muito, viu? Tem, tem Olha, galinha preta Galinha preta na promoção E o preço da galinha preta? Quanto quanto? O preço da galinha preta é 20 reais Olha, 20 reais 60 reais 60 Todo preço aí, viu? E aqui os pintinhos pequenos E aqui os pintinhos pequenos? Os pintinhos pequenos Estou vendo lá 10 reais 10 reais e os pintinhos pequenos Aí Rapaz, aqui é só o ouro O ouro e verde mesmo Nossa, esse capão de 140 reais aqui, ó Tá vendendo Esse capão é pequeno, viu? Aqui tem pato e tem ganso também, ó Aqui, rapaz Comprar galinha Rapidinho Passar cheio de galinha Comprar docatinho de cima aqui Pra comprar Quer vender suas galinhas Seu frango aqui Pode trazer aqui pra Palmeiras dos Índios Dia de 4 e dia de sábado Aí, é só o ouro aqui, ó E os quatro por quando? Os quatro 400 A 50 reais Isso aí, ó A feira hoje tem bastante risco Tá Rapaz, só o ouro aqui Esse comprador chegando Comprando aqui Aqui é direito pelo canadá do Tinga Tizil, velho Quer comprar, quer vender Fica ligado no canadá do Tinga Tizil Que é só o ouro aqui, ó Ó, rapaz, aqui é essas franguinhas aqui, ó Vem a metade quanto essas franguinhas? É, 8 reais 100 Ó, 80 reais aqui, ó E vamos que vamos aqui, mostrar pra vocês aqui o movimento Esse vende bastante galinha também aqui, ó Ó Ó, Graviola, cadê o seu, Graviola? Cadê o seu? Já vendeu, Graviola? Hein? Graviola já vendeu dele já hoje, ó Rapidinho ele vendeu Rapaz, que galo bonito é esse? Fala, Tinga Tizil Oi, rapaz, e esse galo? Esse é o rei dos galos, o rei das fristas É mesmo, viu? Esse é bonito E o dinossauro E o preço? E o preço dele, hein? Esse é 50 reais, tá vendendo É, 50, ó O bicho é bonito, não foi? Ô, galo bonito Rapaz, e as galinhas? Tudo ruim? Esse é o preço aqui, é de 40, 50, 60, 60, 60 40, 50, 60, 60, sério É, vai do peso delas, né? É, velho As franguinhas de 20 reais de promoção hoje Pronto, franguinhas de 20 reais aqui, ó Promoção do dia Que sábado Ó, franguinhas de 20 reais Coisa linda aqui, ó E o pessoal chegando e comprando, viu? Galinha de 50, 60, 70, depende do tamanho da galinha Olha aquele galinha aí Esse é mais pesado Rapaz, e o preço desse capão tá de quanto, hein? Esse é 120 120? É Tá com o capão bonito Bateu, né? Bateu 120 o capão Peraí Ô, filho Tá o graviola ali, viu? O graviola tá por aqui O graviola disse que já vendeu o dinheiro Era teu, era? É Ô, graviola Ô, graviola Isso aí, ó Até de 10 quilos tem aqui, ó A 250 reais aqui os perus Só que coisa eu vou ver Quer comprar, quer vender Fica ligado no canal do Outingatizinho Que é só o ouro aqui, ó A Tecnezinho Novo também tem aqui E aqui, pessoal É assim, ó Quando chega alguém com galinha O comprador cai todo de cima pra comprar Apeninho, vende E o movimento aqui na feira tá assim, ó É só o ouro aqui E era pelo canal do Outingatizinho Quer comprar, quer vender Se quiser ligar no canal do Outingatizinho Que é só o ouro Esse é o cisco O cisco comprou bastante Vem aqui pra levar pra arrumação Pessoal Aqui é a feira de galinha Que fica do lado aqui da linha do trem É Aqui onde a linha do trem tá desativada E aqui é só o ouro aqui, ó Direto pelo canal do Outingatizinho aqui, ó Quer comprar, quer vender Fica ligado no canal do Outingatizinho E aí, já comprou esse? Comprou esse aqui Isso aí, ó Rapaz, esse aqui é o cisco Ele comprou bastante quiação Agora o cisco aqui Ele compra aqui ação boa, viu? Galinha, peru O cisco compra aqui, ó Pato também Agora coisa boa que o cisco compra aí Leva pra marcel, né cisco? Vai pra marcel, é Vai pra marcel aí, ó Eita, rapaz É só o ouro aqui, ó Isso aqui é só ouro É, só ouro mesmo Coisa boa, é Até pato o cisco também leva Pensa em coisa boa aí, ó Eita, rapaz É show, viu? Não, o dinheiro, rapaz Não, o dinheiro A gente manda até mais caro Falou, cisco Obrigado aí É isso aí, ó Algo é interessante Comprar peru e pato Só procurar o cisco em marcel, ó Beleza? Na feirinha do tabuleiro ali Ao lado do Oma das Carnes Pronto Amanhã de manhãzinha Tô logo lá Na feira do tabuleiro em marcel, ó É Ao lado do açougue Oma das Carnes Sério Deixa eu chegar aí e procurar o cisco Beleza? Que é só ouro aí Não é, cisco? Isso, valeu E ele só leva coisa boa De melhor qualidade Daqui de palmeira dozinho Pra marcel Agora pense em coisa boa aí E vamos que vamos aí, ó E é só ouro Pessoal, se você quer comprar O capão, o peru, o pata, a galinha Comprar isso aqui Nas próximas feiras Aqui na cidade de palmeira dozinho Aqui dia de quarenta e dia de sábado Beleza? Que é só ouro aqui, ó Até ouro também aqui de capoeira também tem O homem tá vendo aqui uns patinhos aqui Quantos tem aqui? É quanto é de pato? Tem seis Tem seis patos aqui nessa caixa, ó Qual o preço dos patos? Eu tô sem conto Cem reais, ó Tá baratinho demais mesmo os patos que tem aqui, ó Tem seis pra vender, ó Seis patos Valeu, meu amigo Muito obrigado e boa sorte Isso aí Isso aí Vamos prosseguindo aqui Mostrar pra você A feira de galinha aqui na cidade de Palmeira dos Índios Quer comprar, quer vender Fique ligado no canal do Tinho Vou dizer que é só ouro aqui, ó Mostra aqui o movimento aqui da feira Aqui fica do lado da linha do Tinho aqui, ó Tinho aqui, ó Pessoal, peço que você deixe o like Para fortalecer o canal do Tinga Tizil Ative o sininho para receber as notificações Aí a partir daí só é ouro, beleza? Agora nesse momento aqui eu vou finalizando Para vocês em um outro dia E até o próximo vídeo, se Deus quiser Aqui direto na cidade de Palmeiras dos Índios Na Feira da Galinha Valeu!